É, eu vou pegar esse. O vídeo de hoje é sobre montanha russa. Eu vou colocar a minha... a minha carrinha aqui, aí eu vou descer. Eita, travou. E... eu vou passar aqui o vídeo só pra ser mais... Voltei. Ih, caiu o carrinho. Vou colocar o outro aqui. Ai, que droga. Quer saber? Eu vou colocar meu carrinho aqui, vou montar e tchau. É, por que tem um afogado aqui? Tem um afogado aqui. Eu tô voltando, gente. Agora eu tô... Agora eu tô voltando pra lá. Eu odeio esses afogados. Ai, eu tô voltando. Vocês viram aquele esqueleto? Agora eu tô indo, tô indo. Agora vai descer, gente. Vai descer. Erro! Ai, eu tô muito rápido. Ih, tem um monte de zumbi ali. Por que você sobreviveu? Como é que você sobreviveu, seu zumbi? Oi, zumbi. Eles gostam de mim por causa que eu tô fantasia de esqueleto. Querem ver? Ó. Olha a minha fantasia aqui de esqueleto. Então, eles acham que eu sou um esqueleto. Eu acho, né? Porque eu não consigo entender eles. É... É meio grande. Vocês viram que a gente já tá ficando a noite. Então, é... Demora um pouco. Ih, tem uma ovelha ali. Essa é a ovelha. Haha, eu matei a ovelha. Gente, agora é a subida. A gente vai subir... Sai, curto. Continua. Agora a gente vai entrar na casa. Agora vai descer. Uhul! Será que as vilas, eles também... Ficam nos carrinhos? Matei os zumbis. Gente, eu vou passar... Eu vou passar aqui o vídeo. Voltei, gente. É... Vamos continuar o passeio aqui. Tem uma afogada ali. Mas... Pra ser mais legal a experiência. E ainda vai ser nesse mesmo vídeo que eu vou decorar. Eu não quero que vocês fiquem esperando e sem ansiedade. Isso é muito chato. Então... Eu vou fazer essa decoração hoje mesmo, nesse vídeo. E ainda... Vai... E ainda eu vou pausar o vídeo pra ser mais rápido. Tá? Só vamos esperar... Acabar aqui o... O passeio. Então vamos. Pronto. Eu tô indo. Ai, eu tô indo pra trás. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou decorar. Pronto. Voltei, gente. Vamos andar nessa mantoinha russa. Ah, não foi. Essa parte... Essa parte nunca vai. Ai, ai. Já sei. É só pegar isso. Fazer assim e assim. Agora eu vou pegar o trilho. Colocar aqui. Colocar assim. Ai, vai. Vamos começar de novo, gente. Parece que agora não foi. Mas agora vai. Um, três, dois, um... E... Consegui. Agora estamos indo, estamos indo. Vira aqui. Agora a gente vai entrar na água. Vai, carrinho. Anda. Bem louco, né? Como é que o... Tipo, como é que o trilho conseguiu ir pra água? É... Consegui. 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 Agora a gente vai entrar na boca do footasma. Ah. 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 Agora a gente vai passar por essa escultura. Até pra vila. Eu só vou deixar aqui o clima. É... Mudar o clima aqui. Limpo. Aham. Agora vai. É... Chegamos. Agora a gente vai passar aqui pra vila. A gente tá na vila. Agora a gente desce. Muito legal esse... Esse... Essa vantaia russa. Né? Shhh. 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 Agora Agora vai Agora vai A gente vai subir e cair Por que eu tô indo Agora vai Agora a gente vai subir E cair Em 3 2 1 Muito legal, né Olha o village Será que eles entram nos carrinhos? Tá Agora a gente tá voltando Para o ponto de partida Onde termina O nosso passeio Eu sei que não é muito grande E tal, mas me deu Tempo pra fazer, eu levei o dia todo Pra fazer isso Não o dia todo no moneycraft Mas o dia todo na vida real Pra fazer tudo isso É Se gostaram Deixa o like E se inscreva no canal Mas se não quiser Tudo bem Eu fico tranquilo Então Tchau 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 Tchau